Mantenho pressa Para demorar Agora aqui é cara Agora aqui é Vamo Manuel Vamo Manuel Isso, isso Manuel Isso Manuel Bem, bem, bem Bem Manuel Bem, bem Manuel Isso, isso Manuel Achou de bola cara Chus Paese Tá só maior Maior nuvem Maior pro nuvem Um saludo pro nuvem Pro nuvem Pro nuvem Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Cara Sai da frente Abelha Maia Sai da frente Abelha Maia Olho, 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 olho Olho, 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 olho Meu Deus Me arranja os cantores E Zé Olho, olho Olho, olho, olho Olho, olho, olho Olho, olho, olho Olho, olho Ah, menos dois de cinco, cuidamos Ah O que interessa? O que interessa é passar? O que interessa é passar Zé? Olha para este show de bola de tempo Pá Ah, 38, 39 Ah, show de bola Uhuuu Mais de 200 mil avabuja Mais de 200 mil avabuja Vamos embora Isso, me amo, dai gajo Isso, manuel Isso, show de bola Agora sai para fazer essa dança Ou faz-te conta com gajo Faz a dança, vai Leste, ó clean Pencet hasn Gimana? Zero